Olá, galera! Bem-vindo ao nosso canal! Hoje estamos aqui no Samoa Resort, o Resort à beira-mar da linda praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas. Acompanhe aqui nesse vídeo, que a gente vai mostrar toda a estrutura para vocês. Ele tem um pouquinho mais de um ano de vida, então ele é bem novinho. E acompanhe aí! Fica nesse vídeo até o final, já se inscreve no canal e já deixa o seu like! Galera, estamos aqui há três dias no Samoa Resort. Hoje é o nosso último diazinho. E a gente já curtiu muito o espaço. A piscina é linda, bem grandona. Tem uns toboáguas de crianças. As crianças ficam ensandecidas. Inclusive eu queria brincar neles. A praia aqui na frente do Samoa é linda, de Muro Alto. Tem um murão bem bonito. Água bem mansinha, bem cristalina. Ótimo para crianças também. Água bem morninha. A gente passou o dia. É, o primeiro dia a gente ficou lá até a porra do sal. Maravilhoso! 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 é top, o restaurante tem uma vista bonita também, os vidros é um negócio bonito e a gente está no regime de meia pensão, que é café e jantar, o jantar também é sensacional, tem uma estaçãozinha ali de massas e tal tem umas sobremesas maravilhosas moquejadinha, é o manjar de coco cara, que delícia aquele negócio gente, e é isso, pena que são só 3 dias mas a gente já está aproveitando bastante, espero que nós voltemos em breve, Samoa convida a gente de novo a hashtag, e vocês vão acompanhar aqui no próximo vídeo, aqui no cardzinho é aqui ou aqui irmão? O card é sempre na esquerda na esquerda, o que a gente fez nesses 3 dias fomos para Maragogi, bate e volta vamos para passeio de bug, piscinas naturais um monte de coisa, vem aqui e dá uma olhadinha aqui o tamanho é ideal é perfeito, ele não é muito grande mas também não é muito pequenininho, então a piscina tem um tamanho bom, não fica super lotada e a praia, pô, a praia é assim a praia é logo aqui, então pé na areia, total, e esse cheirinho que tem cara, características nesses hotéis aqui de Porto de Galinha, são muito gostosinhos sabe, dá toda uma sensação, aqui ainda tem uma lareirinha ainda, à noite aqui bem na piscina ali que dá todo um charme é uma delícia, o hotel à noite aqui também é muito gostoso e tem também atividades de recriação infantil e adulto, então se você fizer com seus bebeizinhos, além da piscina ali, que é tomoago e tal tem tias e tias pra poder distrair seu bebê e se distrair agora no comecinho da manhã tem uma galera fazendo alongamento ali, então tem umas coisas legais também pra você fazer aqui pra se distrair. Pronto, agora se você é casal e tá querendo tranquilidade paz, ah, não quero ouvir criança e tal talvez aqui não seja a melhor opção porque aqui tem bastante crianças, as crianças adoram, tem lá o tobogãzinho dela lá, e no café da manhã tem sempre umas crianças fazendo umas pirraças porque criança faz pirraça então elas ficam lá chorando, mãe, 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 mãe daí se você não tá com paciência pra isso aí você tem que procurar outros tipos de hotéis aqui em Porto de Galinhas que não aceitam crianças nem animais tadinhas, tadinhas as crianças dos animais é, mas é por aí beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vlog de hoje, foi bem rapidinho só pra você conhecer o Samoa e fica com a gente para os próximos vlogs se você ainda não assistiu o que a gente tá fazendo em Porto vai lá no card até a próxima tchau! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto